A gente já começa, trazendo essa informação, um homem de 48 anos foi preso pela PM. Eu posso correr atrás do próprio irmão com uma faca e ameaçar a convivente. Ele já é um velho conhecido da PM, tem problemas rotineiros ali na sua residência, com a esposa, ameaça vizinho ali no bairro. A gente vai trazer essa informação pra você, põe na tela do Pulsina, vamos lá. Nelson, de 48 anos, já velho conhecido no setor policial, voltou para o sistema prisional após, mais uma vez, ameaçar a ex-companheira e também agredi-la e também agredir e ameaçar o próprio irmão. Nelson, que já foi preso várias vezes pela polícia militar devido a crimes de violência doméstica e ameaça, estava, na noite de ontem, na residência da ex-convivente, junto com o irmão, aonde eles discutiam e ele acusava o irmão de ter o traído com a própria esposa. Nelson, que teria fugido do semiaberto, estaria lá discutindo com todo mundo e começou a bater na companheira, que, reincidentemente, acaba sendo agredida por ele. O irmão de Nelson tentou apartar a briga e Nelson, irritado com aquilo, pegou uma faca, colocou na cintura e ameaçou o irmão de morte, dizendo, eu vou ali e já volto, vou matar vocês dois. A polícia militar foi até o local e conseguiu prender Nelson ainda nas imediações. Na delegacia, Nelson negou que tivesse ameaçado e agredido a ex-companheira e que o problema dele seria com o irmão. Um desentendimento entre ambos. Conversei com o Nelson e ele contou um pouquinho do que aconteceu. Ei Nilson, tudo bom? O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Ah, eu estava lá em casa, tomando uma cervejinha com a minha mulher lá, com a Patrícia, minha mulher, aí eu tinha por aí no semiaberto, entendeu? Aí eu estava tomando uma cachaçinha com a minha mulher, com a Patrícia, com a minha mulher, aí os homens chegam lá, bordaram eu lá e trouxeram para cá. Você não estava ameaçando ela lá não? Não, mas que a minha mulher. E a perna melhorou? Está bem melhor. Está melhor? Está bem melhor. Beleza então. Mas não ameaça, a minha mulher. Tranquilidade aí Nilson. Valeu. Em seguida, Nelson prestou depoimento, foi autuado em flagrante por ameaça e violência doméstica contra a ex-companheira. Mas enquanto a polícia militar registrava o boletim de ocorrência, o casal já tinha feito as pazes ali mesmo, dentro da delegacia. Nelson, que rotineiramente acaba indo parar na delegacia, ele acabou sendo o protagonista de uma cena que chamou a atenção. Em 2019, após agredir esta mesma companheira com socos e tentar matá-la com a faca, Nelson partiu para cima de policiais militares e acabou alvejado com um disparo de arma de fogo na perna, para que ele largasse a faca e não ferisse os policiais. Em seguida, mesmo com a perna quebrada e com uma grade, aquela ferragem que fica para prender os ossos ali da perna, Nelson ainda teria ameaçado um vizinho e tentado esfaqueá-lo. Naquela ocasião, ele foi preso por tentativa de homicídio. Após cumprir pena no presídio de segurança média e evoluir para o sistema semiaberto, Nelson acabou evadindo-se do local e, na data de ontem, acabou indo na residência da ex-companheira, onde promoveu as ameaças, agressões e acabou voltando para o sistema prisional.